Música Entrevista com o atacante Vinícius Mingotti, primeira pergunta de Fábio Ribeiro e João Luiz Vinícius, apesar do revés, foi o seu primeiro gol com a camisa do Bahia Como foi a emoção e o que tem feito nos treinos para ganhar a confiança do míster? Boa tarde, fiquei muito feliz em poder marcar, fazer o meu primeiro gol pelo Bahia Acredito que a confiança do míster vem diante do trabalho, do dia a dia E vem empenhando bem para que eu possa dar bons resultados para ele A segunda pergunta é de Gabriele Gomes Vocês terão quatro dias de preparação até o jogo contra o Grêmio Qual a expectativa pessoal sua para esse jogo e como virar a chave diante do time gaúcho no sábado? Olha, a expectativa é muito boa, a gente vai trabalhar muito durante os quatro dias Para que a gente consiga virar a chave e trazer um bom resultado para a torcida Pergunta de Jailson Baraúna, Cival Anjos e Lucas César O Bahia conseguiu abrir o placar com um gol seu, mas voltou para o segundo tempo desatento Qual foi a reação sua e do elenco ao tomar a virada em seis minutos e não conquistar o resultado contra o Fluminense? O que faltou que não pode ser repetido para o jogo de sábado? Acredito que foi muita atenção, a gente começou o início do segundo tempo um pouco desatento Onde a equipe do Fluminense conseguiu esses dois gols muito rápido Isso acabou abalando a gente, mas acredito que não pode ser repetido no próximo jogo É que a gente possa começar essa segunda etapa um pouco mais de atenção Para que os erros não venham a acontecer Pergunta de Gabriel Bacelar e Marinho Júnior Você chegou e levou um tempo para ter mais minutos em campo Qual o principal desafio de ter que atingir rapidamente as expectativas Tendo em vista que a sua posição é fundamental para que o time encontre o caminho dos triunfos De que forma você tem se preparado para lidar com essa pressão? Olha, eu acredito que o centroavante vive de gol Então eu venho me trabalhando muito no dia a dia Para que eu possa ajudar a equipe da melhor forma E não é diferente também dos meus companheiros Então a gente trabalha muito para que a gente possa ter os triunfos mesmo Última pergunta, a pergunta conjunta de Douglas Santana e Reginaldo Lima Mingote, na sua opinião, a que se deve tantos erros individuais no time do Bahia? Mesmo com seis meses de temporada O time precisa sair mais eficiente em campo? Está faltando comunicação entre vocês, jogadores? Olha, a comunicação não falta, a nossa equipe é bem entrosada A gente se comunica bastante no dia a dia, nos jogos E sobre os dois individuais é algo que não deve acontecer Então a gente vai se preparar bem para que possa minimizar o menos possível Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.